Fui eu, quem terminou e quem foi largado não me segue Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu travo o cadáver morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar Não me mande ir embora Sou preso na sua vida, é só liberdade provisória Vai ter de me aceitar de volta